Já voltei o mundo para o segundo E eu nem danço num segundo E esse livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas eu não atingi o consenso Mas eu não atingi o consenso A harmonização Pacional Já senti saudade a batata E na mirada passada Me deixou a função Já voltei o mundo para o segundo E eu nem danço num segundo E esse livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já pedi ajuda Mas eu não atingi o consenso Mas eu não atingi o consenso A harmonização Eu não atingi o consenso Mas eu não atingi o consenso Mas eu não atingi o consenso 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 A rígula é pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu. A rígula é pra tu, pra tu. A rígula é pra tu, pra tu, pra tu.